E aí pessoal, chegamos no Tóquio, Japão E logo de cara a gente já veio aqui no templo mais antigo de Tóquio Um dos tempos mais importantes Sem Joji E a gente tá aqui, assim, besta ainda com tudo, né? Com tudo que tá à nossa volta O Japão promete ser show de bola Eu tô até agora, assim, passada Caraca, a gente tá aqui mesmo Muito legal A gente ia dar de cara com esse templo Essa ruazinha aqui, gente Olha isso Que legal De apontação começando Isso aí Caraca, muito baratinho Valeu Tchau Tchau Tchau